Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais. Voltando aqui com o nosso personagem Foligno, ok? Lembrando que a gente está aqui no Betaserve. A gente vai fazendo tutoriais para vocês aí todos os dias às 9 da manhã, ok? Bom, agora que nós já temos a guild, nós vamos precisar de contribuição. Eu tenho aqui 24 mil de contribuição. E para que eu vou precisar dessa contribuição de imediato, tá? Nós vamos clicar aqui na loja de contribuição, vamos descer aqui e vamos comprar dois pacotes milenar. Cada um custa 10k de contribuição. Então vamos lá, vamos comprar dois pacotes. Gastamos aqui 20k e nós vamos abrir esses dois pacotes. E para que a gente precisa abrir esses dois pacotes? Calma que eu vou explicar. Bom, primeiro de tudo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar lá para a clareira, tá? Cadê o negócio? Vamos voltar lá para a clareira. E agora a gente vai para um lugar muito legal. A gente vai lá para o General Crawl, ok? Que a gente vai evoluir esses novos itens do milênio que nós conseguimos, ok? Então vamos lá. Vamos clicar aqui. E para evoluir, vocês vão vir aqui, eu vou evoluir com o Cache, tá? Vou escolher a opção Guarda. A gente vai precisar botar essas aljavas aqui de Carvalho nível 10. Lembrando, gente, se você for Ladino, vai ter que botar o Cortador, se for Mago, vai botar a Essência. Isso aí vai depender da sua classe. A forma de fazer é a mesma, entendeu? Só vai mudar a sua classe. Mas todas as formas é do mesmo jeito. Não muda se for uma classe diferente, ok? Então vamos lá. Então para mim, eu vou precisar aqui de Pedra de Atualização. Então tá, vamos lá. Para mim pegar Pedra de Atualização, vocês têm duas formas, ok? Uma é fazer com cupom, ok? Ou fazer com Cache. Eu, como tenho muito cupom, eu vou fazer com cupom, que é o que eu aconselho vocês a fazer. Então eu preciso de quantos? Como eu tenho dois itens, cada item me pede 75. Então eu vou precisar de 150. Vou gastar 300k de cupom. Feito isso, quando vocês compram com cupom, vocês têm que botar Poder Original Free. Se vocês comprarem com Cache, vai ser Poder Original Cash. Ah, Gabriel, eu comecei com Cache. Será que eu posso ir para Free? Pode, não tem nada a ver. Independente de um ou de outro. Aí eu comecei no Free e eu quero terminar no Cache. Você vai poder fazer isso. Porque a Aljava não tem Aljava Free, a Aljava Cash, ok? A única coisa de diferença que não dá para fazer é o seguinte, ó. Vou colocar aqui de Cache. Aí eu tenho duas Pedra de Atualização Normal e depois eu tenho aqui na de Free. Eu tenho... Vou botar aqui. Eu tenho uma de cupom de troca. Os itens são diferentes. Não dá para fazer isso, ok? Mas dá para você começar com a de Cache, terminar com a de Free ou a de Free Cash e interligar uma com a outra, ok? Lembrando que a de Cache não gasta Gold e a Free gasta Gold, tá? Então vamos lá. Vamos começar a fazer. A gente vai fazer duas vezes, tá? Porque a gente tem duas. A gente vai fazer duas vezes, tá? Porque a gente tem duas. Pronto. Fizemos as duas. Bonitão. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dar um teleporte aqui e nós vamos lá para a Árvore da Vida, tá bom? Basta aqui o Sigilo da Vida, a Árvore da Vida. Feito isso, a gente vai começar a fazer o nosso primeiro item de mão importante, tá? Lembrando que são dois itens de mão importantes. Uma gasta 50k de Cache e a outra você vai comprar um item específico, tá bom? Bom, feito isso, a gente vai precisar o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu dar um ordenar. Eu vim aqui em Equipe. Ó, eu tenho aqui as minhas duas aljavas do Carvalho Magic 10. E agora a gente vai precisar de duas Pandoras. Porque como a gente vai fazer dois itens... Então vamos lá. Eu tenho uma Pandora equipada e a outra não. Então o que a gente vai fazer agora? Vou clicar aqui em Mentor de Profissões, Novo Item de Mão e vou botar a opção Guarda. Fazendo isso, eu vou gastar 50k de Cache, mais uma Pandora, mais uma aljava e vou transformar ela em aljava de artérias. Feito isso, eu vou fazer ela de novo. Eu preciso de duas. Vamos lá. Faço de novo isso e pronto. E faço a segunda. Agora, preciso de quê? Eu preciso colocar essa aljava aqui nível 20, tá? Então, eu preciso de nível 20 não, perdão, nível 15. Então vamos lá. Consumer Point. Cadê? Vou precisar aqui de 30. Eu tô fazendo com isso aqui, tá? Porque eu não quero abrir pacote de Cristal do Dragão. Mas com o Cristal do Dragão você faz isso aqui muito fácil. Muito fácil mesmo, tá? Vocês não vão botar 4 aqui que rapidinho pega nível 15. Não faz mais 15. Vou botar aqui. Pronto, fiz a primeira. Agora eu vou fazer a segunda. Pronto, fizemos as duas. Agora é o seguinte. Pra gente poder transformar ela na última aljava, que no caso é o último item de mão, que é a aljava do carvalho sagrado, nós vamos precisar de espectro do escudo. E onde que a gente arruma isso? Bom, se você colocar cash, você vai pegar uma pequena quantidade, tá? Eu tenho alguma coisa aqui no baú. Mas como precisa de 100, nós vamos precisar de 200 no total. Eu já tenho 60, ok? Outra forma de você conseguir isso, basta você vir aqui em tesouro, ok? E rodar aqui, que ó, tem 20 aqui. Se você tiver sorte com algumas pequenas rodadas, você já consegue os 100, ok? Eu vou comprar com cash aqui. Pra mim é mais fácil. Cadê ela? Aqui, ó. Nós temos 60, correto? Cadê? Nós temos 60, precisamos de 200, então é mais 140. Vamos lá, 140. Compramos aqui. Nós vamos transformar uma. E duas. Feito isso, bonitão aqui. Depois basta a gente fazer fusão uma na outra. Não vou fazer fusão agora, que a gente vai deixar a fusão pra fazer em outro vídeo, pra eu explicar pra vocês como é que funciona o sistema de fusão, ok? Mas, enquanto isso, a gente vai deixar isso aqui mais 15. Consumer Point. Aqui. Vamos comprar 15. Lembrando, gente, isso aí não. Eu vou explicar, vou deixar pra explicar isso quando a gente estiver falando sobre o sistema de fusão. Vamos tirar isso aqui. Simples e fácil. Simples e fácil. Pronto. Cadê o mais 15? Aqui. Equipamos. Estamos aqui, ó. Pegamos, aumentamos um pouquinho aqui. Nosso HP já está em 7kk. E a nossa defesa aqui aumentou bem pouco. Eu imaginava que aumentaria mais, mas... Tá bom. Bom, gente. E dessa forma aqui, a gente finaliza aqui o nosso item de mão ao Java do Carvalho Sagrado. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.